E aí galera, como é que vocês estão? E hoje eu vou trazer pra vocês o Black Desert Lab Onde basicamente teve o rework do comércio E também há outras adições, a gente vai falar sobre isso Sinceramente não sei se o comércio tá caminhando pro lugar certo Eu não sei se isso é divertido, por assim dizer, tá? Bem complexozinho, chatinho Mas, pagando bem, né? Talvez se torne interessante, querendo ou não Beleza? Então já deixa esse likeão, compartilha o vídeo Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada Hoje tem live, tá? Principalmente lá pra 6-7 E a gente vai estar jogando um Diablo 4, beleza? No começo da tarde a gente vai jogar um BDO E depois 6-7 a gente vai jogar um Diablo 4 Já que, infelizmente, não teve vaga na minha guilda pra fazer Na nodezinha, mas vambora, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o comércio E, cara, sinceramente Eles falam aqui, né? O conteúdo reorganizado da atividade comercial Que foi entregue através do Black Desert Lab Foi completamente completado Complementado e refinado E tem a seguinte aparência Vambora, né? Vambora Primeiro, tudo eles falam sobre os pesos dos itens E os itens estão aqui, né? São vários itens E aqui estão divididos por territórios Os itens Aqui, essa sabedoria é os territórios Aqui são os itens comerciais As bases, onde eles vendem Então cada base vai vender um estilo de item diferente Você precisa ter um nível de investimento em cada base Alguns não precisam de investimento nenhum Outros precisam de alguns investimentos Por exemplo, eles precisam de 3 Precisa de 5, 7 Então, dependendo do item que você vai pegar Eles precisam de um pouco de investimento Tem os preços dos itens Gira aí, mais ou menos, em torno de 2, 3 KK Mais ou menos cada item E também tem o custo de espera, né? O custo de espera é o quê? Na hora que você compra o item Você tem um custo de armazenagem rolando ali, tá? E também tem o tipo de item comercial Que você pode destacar os itens De acordo com o tipo que ele tem, né? Então você vai ter um contrato E esse contrato não vai precisar ser renovado Você manter o tipo de item que você já comprou Basicamente é isso Bom, vamos falar um pouco mais sobre outras coisas, tá? Eles também falaram que Sobre a distância, né? Os itens comerciais que podem ser comprados na base Tem bônus de distância E o bônus de barganha é muito baixo Então aproximadamente 8,8% do bônus de distância E aproximadamente 14,2% do bônus de negociação Em relação ao aplicativo interior Ou seja, diminuiu bastante mesmo, né? O limite de compra comercial é definido para 50 E o número de compras é definido para 2, 6 e 10 horas da manhã Bom, vamos falar um pouquinho sobre a compra e os pedidos de venda, né? Então você vai ter a compra do zíper, né? A cada base, né? Vai encomendar os seus contratos E vai ter uma taxa única para a espera do envio E após a compra, né? Vai ter uma taxa adicional Que é adicionada a 4 em 4 horas A partir do momento da compra, tá? Você vai ter também um contrato de 7 dias E se você esquecer por algum motivo O item lá dentro Ele vai ser vendido de forma forçada Por 25% do preço original Beleza? Beleza Eu não vou falar tudo sobre o comércio Porque é muita coisa É quase um PCC isso aqui, tá? Você vai ter um contrato também de encomenda Cada contrato bonitinho ali Ele vai dizer os exemplos de contrato de pedido Que você vai ter Enfim Aí para cada node Você vai poder comprar os itens comerciais E você vai gerenciar a lista de contratos ali Daquele local Você vai ter 5 listas de contratos, né? Os pedidos são 5 pedidos E o peso total de armazenamento daqueles pedidos ali Pode ser até de 20 mil LT E o período de garantia é de 7 dias, tá? E o determinado custo a partir das 4 horas vai cobrar Os itens ali só podem ser vendidos nas cidades Então aqui as bonitinhas cidades E também eles flutuam 15% para cima ou 15% para baixo A cada 4 horas Os preços de mercado eles flutuam às 2, às 6 e às 10 Todas as manhãs, tá? E também tem os rumores de flutuação de pessoas especiais Que é às 14, às 18, às 22 Onde ele pode subir 100% ou diminuir 50% do preço E basicamente a gente tem essas flutuações, tá? Os artigos são diversos e ainda existe o rumor, né? Como é que você vai ter essas informações? Vai ter o estilozinho aqui bonitinho, as informações colocadas E você vai poder ver através dos NPCs Eles deram dois exemplos aqui Por exemplo, essa galera que tá na fila aqui Ele tá querendo comprar rubi Então eles falam sobre a escassez do rubi E tem o diálogo aqui, se vocês quiserem ler Eles falam sobre a escassez do rubi Que o rubi tá pouco e tal Que eles querem comprar e tal E falam sobre qual o tempo de espera O que é que ele quer dizer aqui Já que tem muita gente querendo comprar rubi E o rubi tá em escassez O preço vai subir Basicamente é isso Desde oferta e demanda Já aqui na parte de baixo Ele fala sobre as pipas, né? Que a galera, todo mundo conseguiu comprar pipa E a pipa tá tão barata E papapá E tá todo mundo alegre Por causa da pipa Ou seja, o preço da pipa tá lá embaixo E quanto tempo você vai ter que segurar a pipa, por exemplo Pra a pipa do vovô subir Brincadeira Pra o preço da pipa subir, né? Então assim Não sei, tá ligado? Então basicamente esses rumores falam Sobre o preço do item E como ele tá atualmente Então a pipa ela tá com preço baixo E ela vai subir posteriormente Já aqui, obviamente tá com todo mundo Tem pipa agora Vai demorar um tempinho Mas ela vai subir posteriormente E obviamente aqui Tá em escassez O preço vai subir, 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 subir O do cristal Beleza? Aqui eles falam sobre o bônus de distância Que é o mesmo de antes Mas as taxas são menores Como eu havia falado pra vocês ali em cima Também vai ter os efeitos adicionais de bargana e tal Mas também, como falei pra vocês Diminuído As entregas de caixa imperial e artesanato As entregas de caixa imperial e artesanato É a mesma coisa Caixa de culinária e medicina As entregas comerciais reais e contrabando Foram eliminadas Não existe mais, tá? Venda de produto comercial processado Peixe, produto comercial em geral Correção de bem cuidado Aquelas coisas que a gente pega na coleta Ainda vai ser disponível dentro das cidades E foi removido o efeito Do buff do deserto Que aí muita gente pegava o buff do deserto Pra entregar as coisas E foi removido E agora foi feito um ajuste nos itens comerciais Pra que esse efeito meio que Não seja afetado, querendo ou não No comércio, né? Não seja um problema Quando todo vídeo que você faz no comércio Você tem uma probabilidade de ganhar Essa seda manchada E essa seda manchada Você pode trocar por traços Seja da floresta, da morte, da memória Ou até contribuição e comércio XP de comércio Com a NPC Liano, tá? É uma probabilidade Não quer dizer que você vai ganhar Sempre que você fizer Também a gente chegou A uma nova carreira de missões Que você vai poder fazer Atrelados ao comércio, é claro Onde você vai pegar vagão Vai pegar o traje Vai pegar um monte de coisinha ali Que você vai Vai ser ajudado, querendo ou não Pra você fazer o comércio E além disso Você tem aqui O preço O preço não O peso Das carroças Sendo aumentado drasticamente E a maior delas Obviamente É a carroça Peridot Se você ainda não tem Tem um vídeo aqui no canal Falando sobre E como fazer ela Dá um trabalhinho É um pouquinho chatinha Mas vale muito a pena E também tem a carruagem nobre Que é agora A segunda melhor Que é de 3.000 LT Se quiser começar a fazer Talvez seja uma boa preparação Dentro disso Também foi aumentado As incidências da carroça Também aumentaram o preço O peso Drasticamente Tá Pra tudo De acordo com O nível Que você vai encantando ela Que são os itens da carroça Querendo ou não E agora Agora é possível Dentro da capital de Valência Da oficina de imóveis Fazer aí os itens de Kepler E de Valência Valência O workshop Tá aqui bonitinho E que também Tá o de Kepler Tá Então Pra você que gosta Do esquema de casinha Você agora pode também Fabricar esses itens Na guerra de base O benefício do nó Agora vai ser mais fácil De você ver O benefício de Node O efeito de aumentar A probabilidade de aquisição De um item De acordo com o nível De investimento básico É aplicado Às vezes Então Aparecer lá pra você Bonitinho Sobre Essa descrição Outra coisa Sobre descrições Ou não Mais uma ajuda significativa É no minimapa Onde você pode Ocultar A direção Das quest Que você aceitou Talvez isso Melhore um pouco O desempenho Querendo ou não Aí das coisas Dentro do Black Desert Então Quanto menos informações Dentro da tela Um pouco mais de desempenho É dado Ao PC E ao FPS Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nada Não esquece de deixar aqui Nos comentários A sua opinião Sobre o comércio Se tá bom ou ruim Mais ou menos Não tem como a gente precificar Ainda O quanto De cacá hora Ou cacá dia A gente vai fazer Mas tá aí O modelo é esse Obviamente eu falei Bem por cima Tem vários detalhes Da coisa Não tem se ser a parada Mas Tá aí Tá chegando Tá na porta E aí Tá bom? Tá ruim? Fala aí Qual é a sua opinião? Hoje tem live Espero vocês nas lives E a gente vai jogar um diabozinho Lá pra seis, sete horas Beleza? Firmeza? Valeu Falou Até a próxima E tchau 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 Tchau